Entrei adiantada aqui, uns minutos. Oi, acho que eu entrei aqui um pouquinho adiantada, alguns minutos, três minutos. Vou esquentando aqui os motores. Também preciso saber se está tudo certo de áudio, se está todo mundo me ouvindo, se está bom o volume. Vamos ver. Eu vou só esperar o organizador desse acontecimento, o Emiliano, entrar. Faltam dois minutos. Não, dois minutos. Estou esquentando aqui para ver se a gente, na hora que ele entrar, a gente começa. Então, espero que vocês estejam bem aí de quarentena. Espero que esteja todo mundo quietinho, em casa mesmo. Mas é difícil, né? Porque eu já estou aqui no quinto dia e é complicado você pensar a perspectiva, quanto tempo a gente vai ficar, né? Então, não sei. Por enquanto, estou achando, estou me sentindo nada aprisionada. Ontem eu dei uma saída rápida, só para ver ali o movimento da cidade, enquanto eu fui comprar fruta. Voltei rapidinho e estou aqui um pouco tentando não ficar, não pirar muito nessa coisa da indeterminação, né? O que vai acontecer com a gente, quanto tempo vai durar. E também evitando ficar muito pilhada nessa conferência de notícia e, ao mesmo tempo, você tem que dar combate para essa falta de governo. E aí vai. Pois então... Ah, e agora eu preciso saber se está bom de vídeo. Ah, e agora eu preciso saber se está bom de vídeo. Ah, e agora eu preciso saber se está bom de vídeo. Então, vou começando aqui um pouco para dizer por que a gente pensou nesse tema. Eu, na verdade, o Emiliano propôs, eu aceitei quase que na mesma hora. E queria dizer que a escolha dessa fala, ela diz respeito a um assunto com o qual a gente já está ocupada aqui há bastante tempo. Na escola em que eu leciono, que é a Escola de Arquitetura da UFMG. E a gente está pensando sobre esses padrões de lutas urbanas contemporâneas. Desde 2013, a gente resolveu chamar de Arquiteturas da Insurreição, porque a gente tinha uma atmosfera de insatisfação no ar. A escola de arquitetura também vivendo um certo esgotamento do planejamento urbano. A gente tinha trabalhado há muito tempo com uma observatória de política urbana, depois feito um plano metropolitano, e entendendo que tinha alguma coisa muito errada no modelo de participação da sociedade civil. Então, a gente resolveu investigar historicamente quais tinham sido as situações de contestação dos planos urbanos, de manejamento. E aí aconteceu o dia 16 de junho. Daí a gente começou a fazer essa pesquisa que depois deu na organização de um grupo. Esse grupo se chama Cosmópolis. E o Cosmópolis participou ativamente da organização de um movimento chamado Cidade que Queremos, depois se chamou Muitas, e o Muitas se filiou a um partido político para conseguir eleger duas vereadoras. Hoje tem um mandato coletivo chamado de Gabinetona. E, desde então, esse grupo de pesquisa está vinculado aos movimentos urbanos, a esse mandato coletivo. São vários professores, vários estudantes. E Belo Horizonte tem uma situação bem particular, que é a questão das ocupações urbanas, que recentemente a gente até fez uma contagem, disse que é possível rastrear ocupações urbanas nas periferias e no centro há 10 anos em Belo Horizonte. Então, isso tem sido a nossa prática de pesquisa, de militância, tudo junto, e também as nossas próprias participações nos ativismos. Então, é com isso que a gente tem lidado na Escola de Arquitetura, que é também uma escola de ensino de urbanismo, com graduação, pós-graduação. Mas o que eu vou fazer aqui hoje é um pouco tentar discutir esse momento, que é um momento planetário, de muita contestação urbana e de impasses e complexidades na organização dos movimentos urbanos ao redor do mundo. Mas eu vou tentar principalmente falar a partir de um lugar brasileiro e também latino-americano em alguma medida. Então, acho que isso para mim é o que me interessa discutir aqui. Eu tenho certeza que vai ficar um vídeo super amador, porque é a primeira vez que eu faço isso e é ruim você fazer uma fala que você nem pode só olhar para o vídeo e nem pode só ler, porque eu estou super acostumada com esse ritmo de aula que eu vou alternando entre as coisas escritas e as falas. Mas eu vou tentar aqui. Acho que eu vou tentar fazer uma fala e depois vou me organizar para ler o que for sendo comentado ali e vou respondendo ou fazendo os comentários. Tomara que funcione. O Emiliano me disse para fazer um preâmbulo, para dar um tempinho, vou fazer aqui mais uns 30 segundos de conversa e aí faço a fala. Vou pedir para vocês comentarem ali só para me dar um retorno se está funcionando de vídeo, se está funcionando de áudio para todo mundo. Eu imagino que esteja tudo certinho. A gente testou mais cedo. Bom, então, de qualquer forma, vocês vão me dando um retorno e eu vou ajustando o que for necessário. Então, em primeiro lugar, eu queria partir de uma definição do que eu estou chamando de lutas urbanas. E uma definição bem curta, para dizer que lutas urbanas são práticas espaciais críticas. Então, esse é o meu ponto zero desse debate aqui. E essas práticas espaciais, elas podem ser analisadas sob muitos pontos de vista. Elas podem ser escrutinadas, descritas, segundo diversas perspectivas. Eu poderia falar, por exemplo, da materialidade dessas lutas ou discorrer sobre elas no seu plano de imanência. Poderia também tentar olhar para como é que essas lutas se inserem em determinadas estruturas e conjunturas sociopolíticas do mundo contemporâneo. Ou, dentre tantas outras perspectivas, poderia falar dos sujeitos políticos que desempenham essas lutas. Mas aí, como eu disse, eu estou tentando, vou fazer um raciocínio aqui, ele está estruturado em três, basicamente em três partes. Um primeiro momento, que é explicar o urbano como uma praxis. Quer dizer, para além do desenho, do projeto ou do planejamento urbano, a perspectiva é de falar do urbano como como quer dizer, falar do urbano como uma prática. E, sobretudo, fazer uma crítica materialista desse urbano. Então, esse é o meu ponto de partida aqui. Num segundo momento, é caracterizar essa luta como uma experiência que é determinada por uma espacialidade bastante nítida. Então, chamar de luta urbana é chamar de luta espacial e discutir essa variável espaço, território, lugar, naquilo que é determinante da luta. Numa segunda parte dessa fala, eu queria fazer uma discussão sobre o que são as circunstâncias das lutas e das resistências na cidade. de cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes. Circunstância aqui que eu vou chamar de vida cotidiana e também localizar essas circunstâncias nas especificidades e nas singularidades do Brasil e da América Latina. E, numa terceira parte, depois de pensar essa circunstância da luta e o seu desenrolar, pensar quem são esses sujeitos políticos, quem são esses sujeitos das lutas urbanas de hoje em dia. E esboçar aqui uma conclusão junto com vocês, acho que é também só uma tentativa de amarrar essa fala, que é pensar quais são as possibilidades, o que está no horizonte daqueles que agem por meio da luta. Então, para começar, o que está implícito numa ideia de urbano ou num conceito de urbano, melhor dizendo, quando considerado a partir das lutas. Isso implica em pensar o urbano como uma práxis espacial, portanto, como uma prática, como uma ação que tem uma duração tanto do efêmero quanto da longa duração, mas é, sobretudo, pensar uma agência nos lugares da vida urbana. Essa ideia do urbano a ser analisado nas lutas e a ser compreendido por meio de uma práxis espacial, ela não é nova, ela é uma ideia dos anos 70 e ela foi desenvolvida em primeiro lugar, talvez, pelo Henri Lefebvre, que é um filósofo francês. Ele desenvolveu esse argumento em dois livros, um livro denominado A Revolução Urbana e um segundo denominado A Produção do Espaço, Ambos discutindo a ideia de uma urbanização completa, de uma urbanização planetária. E a discussão central para o Lefebvre era de que a sociedade urbana já substituía àquela altura a sociedade industrial. Por isso que a gente pode falar de uma revolução urbana, porque tem uma transformação no modo de vida dadas as condições dos lugares urbanos nas quais as pessoas estavam inseridas já na década de 70. Também na produção do espaço na Revolução Urbana tem uma tese do Lefebvre que aguarda uma demonstração melhor, mas que é contundente e que eu acho que vale a pena ressaltar aqui para ajudar também a entender como é que a gente faz essa transposição do urbano para a luta e do urbano para a filosofia. Segundo ele, o problema do urbano renova a filosofia, renova as categorias e os métodos da reflexão filosófica sem que essas sejam rompidas ou rejeitadas, mas de modo a que essas categorias passam a receber um novo sentido, um algo novo, por assim dizer. Esse urbano de que fala em Lefebvre é vivido em muitos níveis, ele é vivido em termos de explosão e implosão e sempre a partir do cotidiano, então, a partir da sua vizinhança, a partir do seu bairro, do centro da sua cidade, as margens da sua cidade, aquilo que delimita e caracteriza a região na qual você está inserido, o seu país, o planeta. Então, essa transversalidade de escalas, essa multi-escalaridade que nos atravessa, a simultaneidade desses vários níveis que estão presentes na vida cotidiana, que fazem, então, os territórios vividos e ou imaginados na cidade. quando se fala de implosão, fala-se de concentração, de adensamento, de condensação, não mais em termos de números de população ou de densidade demográfica, fala-se, ao contrário, de um adensamento de modos de desempenhar essa vida. e quando se fala de explosão, a gente fala de uma fragmentação do urbano, então, a cidade não é uma continuidade, como ela nasceu lá no século XIX, com limites estritos e com caminhos demarcados, a sociedade é uma projeção, a sociedade urbana é uma projeção de fragmentos num determinado espaço, são os vazios, são as margens, as redes, são as periferias, as cidades satélites, então, é um tecido urbano, é uma conexão, é uma montagem de fragmentos, melhor dizendo. E a sociedade que vive esse tempo do tecido urbano é o resultado de um processo histórico contraditório, repleto de conflitos e de lutas. Assim, seguindo aqui o argumento do Lefebvre, que deixa de fazer sentido analisar a sociedade urbana em termos de formas, ou mesmo em termos do conceito oitocentista ou do conceito do início do século XX de cidade. É preciso pensar os processos de transformação da vida nos lugares urbanos, independentemente do tamanho, da configuração ou da morfologia. É preciso pensar a sociedade urbana em termos dos fluxos das pessoas e não em números de pessoas, mas das mudanças, da proliferação. Deixou de ser possível falar de alguma coisa, de um organismo, de certa forma, simples, como era uma cidade fechada em si mesma. O que a gente tem, então, é esse tecido, essa costura de muitos pedaços. E, para pensar esses pedaços, é preciso dar conta dos processos, não mais das formas urbanas. Então, é uma transformação radical para a teoria urbana, para o ensino de arquitetura e de urbanismo, quando você deixa de falar de desenho, quando você deixa de falar de projeto e passa, e deixa de falar, sobretudo, de planejamento urbano, e passa a falar de uma espécie de expectativas a partir dos movimentos das pessoas, da vida, do desempenho da vida das pessoas em um determinado lugar. Essa mudança, o Lefebvre elabora a partir de um método que ele chama de regressivo-progressivo, método no qual ele diz que é preciso projetar aquilo que existe no futuro para iluminar o passado. Então, isso não é novidade, isso é, por exemplo, uma concepção central nas teses sobre a história de um outro filósofo europeu, que é Walter Benjamin, lá na obra das passagens. Mas, especificamente na questão urbana, o Lefebvre avança um pouquinho para dizer que é preciso analisar o existente e compreender a sua potência futura. E ele tem uma frase que, a meu ver, lapidada, onde ele diz que a urbanização, ou seja, a efetivação, a efetiva ocupação de um território urbano, a urbanização carrega consigo essa energia projetiva. Dado isso, como pensar, então, o urbano? Como uma totalidade de produção somada à reprodução, mas numa soma que é incongruente, uma soma que nunca é completa, que deixa resíduos, que deixa restos o tempo todo, que está cheia de contradições, cheia de complexidades ainda mal conhecidas. para imaginar essa energia e a potência do urbano lá no futuro, o Lefebvre formula alguns conceitos que também, ele é um filósofo muito prolixo e essas coisas ficam escritas durante toda a vida dele. O Lefebvre viveu muito, viveu todo o século XX, morreu em 1991, aos 90 anos, e, então, para ele, essa ideia da imaginação do urbano futuro deveria vir a partir de uma formulação sobre o conceito de diferença, de centralidade, do direito à cidade, de pensar as utopias concretas que se realizariam nessa vida urbana. Mas, o que opera a transformação decisiva no modo de raciocinar sobre a produção do espaço, na arquitetura e no urbanismo também, muito embora esteja embutida aqui uma crítica direta à vigência dessa disciplina chamada urbanismo, o que interessa é pensar os modos da existência, da experiência urbana. Então, é aí o foco, essa experiência urbana que é vivida como conflito, em que bases a gente pode raciocinar sobre ela, de que tipo de mobilização conceitual, teórica e prática a gente vai fazer para poder dar conta de narrar essa experiência da luta. Uma vez que pensar os modos, os diversos, os múltiplos modos dessa práxis espacial, é sempre pensar uma vida coletiva, esgarçada ou coesa, mas é sempre uma vida coletiva, vida social e vida política. os ritmos, novas formas sociais, novas experiências, novas narrativas. Por outro lado, a abordagem lefebriana é herdeira direta do materialismo marxiano, então, ele é um filósofo que avançou na teoria do materialismo dialético, e existem dois pontos que são necessários aqui. Quando a gente trabalha com lefebri, quando a gente começa a pensar não exatamente na filosofia desse autor, mas em outras filosofias que olham para essa questão da práxis, que olham para a vida coletiva quando desempenhada num lugar urbano, é que é preciso fazer a crítica do urbano de um ponto de vista materialista. isso com o alfabeto do materialismo, é para sempre, porque é preciso criticar o urbano a partir de um relato sobre o real, é preciso superar o idealismo que está contido num desenho urbano, num projeto urbano, ou mesmo numa perspectiva de gestão urbana a partir de um planejamento que é feito verticalmente de cima para baixo, e apenas por um setor, pelos setores técnicos, para o Lefebvre era preciso fazer a crítica da vida urbana a partir de uma crítica materialista dessa vida urbana. Isso de que modo? Por um lado, era preciso inserir o urbano numa experiência concreta, era preciso inserir o espaço no materialismo histórico, e depois outras pessoas disseram que além do materialismo histórico, a gente precisava de um materialismo geográfico, porque, por exemplo, se eu vou falar de Brasil e América Latina, eu preciso considerar sócio-historicamente o processo colonial que nos formou, que nos constituiu. Eu preciso discutir a diferença colonial que é estruturante e que é constitutiva do capitalismo. Mas, algumas categorias de Marx são muito caras a toda essa abordagem da experiência urbana. quando ele escreveu em 1961 o materialismo dialético, ele disse que ele estava recuperando ou que ele queria dar prosseguimento aos alguns conceitos marxianos que eram alienação, praxis, totalidade social e dizer que essas estabelecer ou discutir a vigência atual, aquela altura, nos anos 60, dessas categorias teóricas que estavam repletas de uma carga política. E aí vou ler uma citação dele aqui só pra gente entender aqui o caso, como é que eu vou chegar com isso na questão das lutas. Ele diz assim, abre aspas, a praxis é o ponto de chegada e o ponto de partida do materialismo dialético. Esse, afirma Lefebvre, não tem outra finalidade que não a expressão lúcida da praxis, ou seja, o materialismo é a filosofia que pode expressar lucidamente a prática social. Então, outra finalidade que não a expressão do conteúdo real da vida e correlativamente a transformação da praxis atual numa prática social consciente, coerente e livre. Para o Lefebvre, alguns momentos são reveladores dessa praxis livre, dessa praxis livre, e é importante que todos esses momentos são retirados dele, por ele, da tradição revolucionária e são momentos de vida urbana. A Comuna de 1871, a Rússia de 1917 e maio de 1968 na Europa. Esses momentos urbanos e momentos de luta é que levaram Lefebvre a uma conclusão radical. Ele dizia a revolução subjaz na vida urbana e mais exatamente na vida cotidiana urbana. Então, ele escreve, de novo, abre aspas, o que queria Karl Marx? Marx queria mudar a vida cotidiana porque mudar o mundo é, sobretudo, mudar o modo pelo que cotidianamente se vive a vida real. Até o ponto de dizer que a crítica da vida cotidiana é a única que retomou e continuou o autêntico projeto marxista que era o de recituar a filosofia e de realizá-la. Então, aqui, a âncora, a principal âncora da filosofia Lefebriana para mim, que é a de fazer uma crítica radical orientada a alcançar a metamorfose da vida cotidiana. Então, com isso, a gente, acho que fica, estou tentando deixar claro aqui esses dois pontos de partida. Por um lado, o urbano como prática espacial e, por outro, a crítica da vida cotidiana como uma possibilidade de crítica materialista do urbano. Então, esses são os dois pontos talvez mais caros a mim aqui nessa argumentação. uma outra questão que também me parece importante se a gente vai desenvolver esse argumento sobre falar da vida urbana a partir das lutas, a partir desse uso disruptivo do espaço e uso disruptivo da lógica do capital. Se eu vou descrever a vida urbana, a vida cotidiana urbana, a partir desse uso do espaço que é disruptivo da lógica capitalista, é preciso, então, tentar delimitar aqui de que uso falo aqui, de que experiência. Isso tudo porque a gente começa a ver, assim, quando eu digo que os três momentos, a comuna de 871, a Rússia de 17 e o maio de 68 europeu, isso não serve mais na íntegra aquilo que a gente observa, vê e experimenta nas lutas contemporâneas, porque tem um novo conjunto de conflitos, tem outros padrões e novos padrões de conflitividade, sobretudo porque os ativismos, eles estão espacializados, mas esses ativismos, eles são desenhados segundo naturezas e dinâmicas muito diversas, múltiplas. Então, é preciso ir atrás de novo de um conceito de experiência. E aí, a mim, me parece a hora de pensar essa experiência a partir do que Walter Benjamin chamou, ancorado na filosofia da natureza e na doutrina das cores de Goethe, de empiria delicada. porque ali é que Benjamin avança na sua crítica materialista desse mundo das coisas que é um mundo descontínuo. E, ao mesmo tempo, é possível pensar nessa empiria num outro lugar da filosofia que pode parecer incongruente, mas que eu quero trazer para cá, que são as aulas do Michel Foucault reunidos no livro chamado Segurança, Território e População e também reunido no livro Em Defesa da Sociedade, aquilo que o Michel Foucault chama de urbano a partir de uma coexistência densa. Uma primeira tentativa lá do Foucault de falar sobre os processos de urbanização e nos processos de regulação que aqui o espaço da vida coletiva foi submetido. Então, por um lado, essa ideia de uma empiria delicada e, por outro, uma compreensão e uma crítica materialista dessa coexistência densa e desse mundo descontínuo das coisas. Então, vou abrir um parêntese aqui para conceituar essa experiência antes da gente, o que eu estou chamando de experiência, antes da gente passar para o que é propriamente a circunstância dessas lutas urbanas. A experiência para Benjamim quando ele fala da vida urbana tem uma formulação decisiva quando ele diz que todo fato já é teoria. Aqui é Benjamim lendo a filosofia da natureza então de Goethe que escreveu e aqui eu cito Goethe dizendo o seguinte o mais elevado seria compreender que todo o fático é já teoria. O azul do céu revela-nos a lei fundamental da cromática. que não se procure atrás dos fenômenos eles próprios são já a teoria e ainda o mesmo Goethe na doutrina das cores que diz cada ato de visão converte-se em contemplação cada ato de contemplação em ato de meditação cada ato de meditação em ato de conexão de modo que podemos dizer que em cada olhar atento teorizamos já sobre o mundo. fecha aspas para Benjamin a fórmula como ele mesmo chama no trabalho das passagens é abre aspas construção por disposição e reunião de fatos construção que elimina completamente a teoria então isso está lá estou citando aqui diretamente da obra das passagens o que é possível sorver dessa noção da empiria delicada desse amor pelo detalhe dessa sensibilidade para a minúcia de que está falando Benjamin nesse conceito de experiência é uma experiência que então se faz ao dirigir a atenção para o fundo do que a gente está vendo à primeira vista como ele escreveu lá no seu naquele texto que é um texto pequenininho chamado experiência e pobreza lá ele escreve e eu vou citar não desmentir a experiência por se contentar com o que dela se sabe dizer como quem voltou da primeira guerra mundial e ficou em silêncio não porque nada tivesse a dizer mas porque era preciso encontrar expressão à barbárie que se tinha vivido depois da experiência monstruosa da guerra os homens voltavam mudos dos campos dos campos de batalha é que eu estou citando mais pobres de experiências partilhadas escreveu Benjamin aquilo que dez anos mais tarde fomos encontrar na grande onda dos livros de guerra era tudo menos experiência contada e vivida não o fenômeno não é assim tão estranho porque nunca a experiência foi mais desmentida a da estratégia pela guerra de trincheiras as econômicas pela inflação as do corpo pela fome as morais pelos detentores de poder essa pobreza da experiência partilhável leva-nos segundo Benjamin a começar tudo de novo a voltar ao princípio a saber viver com pouco a construir algo com esse pouco a guerra fez dos antigos a guerra fez dos antigos homens novas criaturas e essas criaturas já falam uma língua completamente nova é a experiência da guerra que transformou completamente as pessoas pobreza de experiência diz Benjamin e essa expressão para ele não significava que as pessoas sentissem algo como uma nostalgia de uma nova experiência ele escreve não o que as pessoas anseiam é libertar-se das experiências anseiam por um mundo em que possam afirmar de forma tão pura e clara a sua pobreza a exterior e também a interior que daí nasça alguma coisa que se veja é porque para Benjamin dissociar de modo direto aquilo que se viveu é e ele está escrevendo ali nos anos 30 né assume mas também mas permanece ainda nos dias de hoje é tendo um significado explosivo aí que se e esse significado ele se constrói quando se dirige a atenção àquilo que aparentemente não tem importância aos dejetos aos resíduos né aos vestígios esse é o materialismo particular de Walter Benjamin capaz de realizar por meio dessa imperia delicada a crítica do mundo cotidiano e descontínuo das coisas né de novo aquilo que é sensibilidade para minúcia para o nosso caso aqui todo esse preâmbulo sobre a experiência é para afirmar que sem prática de luta sem experiência de luta não há condição para formular a teoria das lutas então o que eu vou fazer a seguir de posse desses três momentos do urbano considerado como praxis espacial de uma crítica materialista do urbano a partir da crítica da vida cotidiana e da experiência compreendida como imperia delicada a experiência urbana compreendida a partir de uma imperia delicada é fazer três perguntas como a gente luta quem luta e em que circunstâncias se luta então eu vou tentar falar um pouco sobre essas três questões sobre aquilo que pode ser esboçado como resposta para elas e eu repito é um esboço mas eu vou começar pela terceira pela ideia da circunstância da luta entendendo que tanto no caso brasileiro no caso latino-americano como se eu falar numa perspectiva mundial a circunstância da luta urbana são as circunstâncias a que os cotidianos nos amarra são as circunstâncias em que o cotidiano nos inscreve e o que isso implica portanto quando eu falo de crítica da vida cotidiana porque não há dúvida o cotidiano é o âmbito do banal do repetitivo do daquilo que é puro apassivamento mas o cotidiano exatamente naquilo que ele tem de sempre igual ele é inapreensível num conceito né se a gente pensar o que são a poesia e a filosofia no cotidiano a poesia e a filosofia são 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 vividas né no cotidiano então o cotidiano é aquilo que é o não extraordinário é o não slogan né e ao mesmo tempo que pode representar uma vida imersa na passividade é também no cotidiano que pode estar a fagulha ou uma espécie de de trincheira é contra ou uma trincheira de resistência ao espetacular né então quando o Lefebvre fala de fazer a crítica da vida cotidiana é é de uma certa forma é fazer a filosofia que é tornada possível exatamente quando se pensa de dentro do cotidiano é sobre a condição que se tem para viver ali naquele naquela circunstância né é toda vez que a gente fala num espaço urbano a gente pensa num espaço que é rigidamente controlado com estratégias mais ou menos visíveis mais ou menos abrangentes mas é sabido que no espaço urbano o poder se utiliza das localizações e dos lugares para veicular estratégias então do que se trata quando a gente vislumbra na escala da vida cotidiana no nível dos nanoterritórios das vizinhanças dos bairros das micro configurações espaciais e das relações que são estão contidas nessas micro configurações espaciais do que se trata quando a gente fala de uma possibilidade de resistência a partir do espaço e uma resistência no espaço né o cotidiano quando experimentado criticamente ele nos permite sintetizar a materialidade das lutas atuais ou pelo menos essa síntese no que diz respeito a temporalidade das lutas né a temporalidade que anima os processos das lutas urbanas porque são guerras continuadas são momentos agudos são momentos infinitesimais no meio da sua tarefa diária da sua da sua rotina né mas a possibilidade da crítica ela reside no interior desse desempenho rotineiro desse desempenho da vida banal das coisas em que você vive com o cérebro apagado ou não mas é aí que reside a possibilidade da resistência né então só aí que é possível criticar o cotidiano vivendo né então quando eu falo aqui da crítica da vida cotidiana é aqui eu tô falando daquele momento em que é preciso superar esse apassivamento de alguma forma né ao mesmo tempo é é preciso pensar que não há outra forma de lutar na cidade de lutar no espaço urbano se não se luta contra uma enorme máquina de escravização da vida em todos os seus aspectos né e isso é decorrente dos processos da sociedade urbana esse é o lado mais escuro da sociedade urbana porque é o é o entendimento de que a tecnologia transformou a experiência transformou as pessoas transformou a capacidade de falar transformou a expressão da vida humana mas ele pode também representar uma abertura né esse cotidiano transformado pode representar uma abertura e aí eu gosto muito de uma expressão que o que o Félix Gattari usou num texto junto escrito junto com o Tony Negri chamado Verdades Nômades na verdade ele chama de ele diz que o Gattari diz que depois das da derrota dos movimentos de contestação política e social nos anos 60 vieram os denominados anos de inverno e aí eu acho essa expressão também primorosa né porque desses anos de inverno é que nasceram por exemplo na América Latina os dias de hoje né o que nasceu nos anos 60 tá em curso na América Latina ainda hoje né porque ali nasceram formas de vida coletiva comunitária vidas nas periferias que se converteram em formas de luta não tô falando do sucesso dessas lutas eu tô falando de uma condição urbana que é condição de lutar é um aprendizado da luta que se deu nas periferias das grandes cidades nas periferias pobres da América Latina e no Brasil por que isso depois dos anos 60 porque é quando se dão os processos massivos de urbanização nesses países né e aí a gente vai quanto mais a gente lê sobre esses momentos de luta na América Latina a gente percebe que são os afetos que organizaram os bairros nos complexos de favelas nas vizinhanças né e que revolucionário no nosso caso revolucionário nas inúmeras experiências de luta latino-americana é exatamente aquilo que se incorporou ao dia a dia são os trabalhos coletivos a liberdade que não é conquistada às custas de outras pessoas mas que é uma prática livre compartilhada né e é isso que tá depois da denominação de cidade formal cidade informal cidade legal cidade ilegal isso é penetrar profundamente no fato isso é olhar para as configurações de vida que se dão nesses territórios de intensa informalidade né porque escapam por completo ao desenho ao planejamento e ao projeto isso é olhar para o fato urbano e enxergar ali práticas livres compartilhadas que foram sendo aprendidas e foram sendo colocadas em prática né e aí esses anos de inverno como chamou o Gattari eles dizem respeito a uma espécie de reorganização desses processos de luta né na verdade de novo né se eu afirmo que toda luta urbana é um uso do espaço que é disruptivo da lógica do capital que uso disruptivo é esse que coube a esses anos de inverno então a gente poderia falar por exemplo da revolução sandinista de 1979 podíamos falar da Venezuela em 89 com o Caracasso poderíamos falar dos levantes indígenas na Bolívia e no Equador de 1990 dos apatistas em 1994 poderíamos colocar em entre parênteses os 25 anos que vão de 1995 no Brasil até sei lá 2019 quando a gente passou do consenso de Washington ao consenso das commodities mas a gente pode falar também na Europa de 1989 o que ganha fôlego na década de 80 nesses anos de inverno são novos processos coletivos e singulares e processos que se dão a despeito da aliança atlântica entre a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan são lutas que se dão num poliedro digamos assim lutas contra a exploração pela liberação lutas que são dirigidas ao mesmo tempo a objetivos imediatos ou a objetivos de longa duração lutas triviais locais e não obstante lutas identificadas com o futuro da humanidade de uma certa forma são lutas que aprenderam a se revoltar contra a apropriação indébita daquela riqueza que é gerada pelo trabalho lutas contra a precarização do trabalho os ritmos de exploração e centralização das burocracias infinitas mas também lutas pela paz ou lutas no próprio aprendizado do movimento da organização e da reunião das pessoas em 1968 a Europa testemunhou uma continuidade que foi basicamente dada pelos movimentos radicais da juventude e para esses movimentos convergiram e se misturaram a cultura underground a ação direta os princípios libertários esses movimentos conseguiram operar sem dúvida mudanças radicais no plano dos costumes familiares e dos princípios de convívio social são lutas simbólicas tão apoiadas na melhoria das estruturas comunicativas lutas em torno da boa vida daquilo que a gente chamou num vocabulário do neoliberalismo de qualidade de vida urbana mas é sim luta por uma boa vida luta pelos direitos humanos é nesse período por exemplo que a gente pode começar a observar quando surgiram as ocupações porque as ocupações não são algo novo nas cidades as favelas nasceram como ocupações mas as ocupações que acontecem durante toda a década de 90 e até os dias de hoje elas têm características singulares e são elas que merecem talvez serem tomadas aqui como o lugar para onde eu estou tentando olhar porque são lutas sociais transformadas por causa dos territórios em que elas foram desempenhadas o território passou a ser uma variável decisiva se a gente pensar no movimento do sem terra se a gente pensar em Palo Alto na Bolívia em El Alto na Bolívia se a gente pensar nos piqueteiros de Buenos Aires em todos esses acontecimentos em todos esses acontecimentos as relações sociais a dimensão das relações sociais desempenhadas a partir de um território singular de um território com as suas características passou a implicar numa exigência para analisar a repercussão dessas lutas são relações sociais territorializadas portanto não basta eu pensar numa numa reivindicação política se eu olhar para uma reivindicação política que acontece no universo do complexo da Maré que tem 140 mil habitantes é impossível descolar a reivindicação do lugar onde ela acontece em que ela acontece tem um geógrafo um professor brasileiro chamado Carlos Walter Porto Gonçalves que diz que a partir dessa compreensão de que o território é espaço feito coisa própria é que a gente pode falar de novos conflitos ou é que a gente pode falar de um novo novos padrões de conflitividade e que categorias que a gente já falava na teoria marxista mais tradicional como autogestão autonomia e autodeterminação quando vistas a partir de um território elas colocam a luta em outras bases ela é quase como se a gente daqui em diante ou desse momento em diante a partir do momento em que o território é uma variável decisiva eu precise falar seja necessário falar que o conflito social é um conflito encarnado no território que é um conflito territorializado isso implica em falar de conflitos diversos diferentes se eu estou falando das classes populares do sem teto se eu estou falando dos povos originários dos negros dos indígenas né porque cada um deles reivindica a partir de um território e difere do modo de vida hegemônico mesmo a reivindicação de habitação por formas de habitação né reivindicações por terra se dão para fora dos modos de vida hegemônicos então por isso é que o território a apropriação que significa modo de viver implica né então nesses novos o decisivo nesses novos padrões de luta desempenhados nos lugares urbanos e nos lugares cotidianos da vida urbana é que moradores criando condições para ampliar o seu campo de ação tensionam e esgarçam o poder político e econômico do capital quando ele pretende controlar os sujeitos políticos e os habitantes então em síntese as características de cada lugar são decisivas a organização territorial desses lugares são armas para as lutas políticas e isso também não é uma afirmação que um ou outro autor tenha feito né de David Harvey Eduardo Soja próprio Henri Lefebvre Raul Zibeck Marcelo Lopes de Souza muita gente no Brasil e na América Latina dando conta disso né a organização territorial dos lugares ou seja a transformação dos lugares a partir do cotidiano são armas das lutas políticas isso olhando para o Brasil eu gosto muito de um livro também de um professor italiano que é radicado no Brasil é um professor para lá de polêmico chamado Giuseppe Coco mas o Coco tem um livro primoroso chamado Mundo Brás e é um esforço muito bem sucedido e muito consistente de pensar o que ele chama de o devir Brasil do mundo e o devir mundo do Brasil ele está discutindo isso num processo a questão da globalização tal como ela aconteceu no Brasil mas ali há uma essa expressão Mundo Brás é muito cara a mim na hora que eu preciso olhar para as periferias para a pobreza urbana para discutir por exemplo a questão das centralidades periféricas num desenho de regiões metropolitanas como é o Brasil quer dizer não é possível falar de centro e periferia de um modo tão claro escuro é preciso prestar atenção nas nuances e no grande intervalo que há entre o centro da região metropolitana os centros de bairros cidades nas regiões na periferia das regiões metropolitanas que são centro para as próprias para outras cidades periféricas sempre no Brasil em torno de uma pauta tripla que não é nada simples que é a pauta da terra da habitação e do trabalho mas que isso não se reduza ao consumo de um determinado objeto não se reduz a pauta da obtenção da casa própria ou não se reduz a luta sindical isso tem isso está fragmentado em inúmeras experiências vividas aí no anonimato de todo dia quer dizer se a gente quiser colocar em uma grande teoria é aqui por exemplo que a gente precisa pensar o colonialismo e a colonialidade as resistências que aqui no cotidiano das periferias urbanas latino-americanas se configuram como lutas que vão muito além do problema das classes são grupos sociais em diferentes condições de subalternização grupos que reivindicam a ruptura das relações de dominação e exploração e relações de dominação e exploração que historicamente acompanham o sistema mundo capitalista moderno colonial então não se pode falar de resistência e de lutas urbanas sem sobrepor esse imenso essa imensa retícula que é a do colonialismo então isso é isso nos lega uma tarefa gigantesca que é a de fazer o esforço do conceito de pensar é o esforço do conceito desse dessa subjetividade né desse pensar sobre quem age e como age como há quando há revolta numa mega cidade da América Latina ou numa mega cidade no Brasil na arquitetura a gente tem por método pensar a ação porque os arquitetos intervêm nos lugares intervêm nos espaços enquanto que na filosofia talvez a gente deva fazer esse esforço de entender de dizer quem desempenha essa ação né uma constelação aí pode reunir os corpos individual e coletivo sob as formas de sujeição sob as formas de controle que demarcam a vida urbana atual né se a gente for tentar falar desses sujeitos da luta urbana atual a meu ver é quase que impossível não não estabelecer um diálogo com os escritos de Michel Foucault porque do mesmo jeito que tem uma constelação que reúne esses corpos individual e coletivo né para falar de cidade para falar de lutas urbanas é preciso pensar a constelação da biopolítica nessa constelação da biopolítica estão lá as formas de insurgência os modos da contraconduta os modos de governamentalidade né se a gente entender que biopolítica tanto designa uma tipologia do poder como uma política de resistência né e se a gente entender que o corpo o individual ou o coletivo ele diz sobre o governo de si que reage e se insurge contra o governo dos outros então a insurgência a luta urbana ela é reação a um controle e isso é muito importante quando a gente pensa na ideia Foucaultiana da governamentalidade né todo o corpo está sujeito a uma a uma força de regulação de regramento que está na natureza da política urbana que está na regulação dos espaços urbanos né e aí o corpo contra a essa sujeição a que o urbano o submete na vida cotidiana instala uma contraconduta então é nesse sentido que eu preciso trazer a filosofia Foucaultiana para essa conversa né porque assim porque desse modo a insurgência que é uma ação uma luta contestação uma revolta um levante um conflito né essa essa luta ela configura uma experiência do corpo e é sempre dessa luta que um corpo sai transformado mesmo que seja para contar uma história de escombros o momento dessa ação o momento desse levante o acontecimento da revolta é o ponto entre o não histórico e o histórico por outro lado a biopolítica diz respeito a esse governo de si é em reação aos poderes é estabelecidos sobre os corpos né então é a reação aos poderes né esse reagir com a contra conduta à governamentalidade esse é o enfrentamento possível é do biopoder eu estou só literalmente pensando alto aqui né é assim mais ou menos como se a gente pudesse dizer o seguinte a ação da revolta ela permite uma genealogia do poder né que se vale daquilo que por exemplo Benjamin chamou da história dos vencidos né isto é quando a história nesse caso a história urbana ela é o arquivo dos destroços né então lá no em defesa da sociedade Foucault vai dizer explicitamente né a luta é o motor do exercício do poder político e é o mesmo Michel Foucault que afirma onde há poder há sempre resistência sempre sendo um coextensivo ao outro então essa resistência urbana é enquanto um acontecimento num num espaço ela coloca palavras sem um centro ela põe uma expressão que não tem um centro né a subjetividade que se produz é versus a sujeição né é a capacidade de criar novos arranjos no caso do urbano é a capacidade de se agrupar de se reunir numa coletividade é a capacidade de criar novos arranjos dentro do sistema de equipamentos coletivos que caracterizam uma cidade então é nesse sentido é uma é um arranjo de pessoas é é um arranjo de indivíduos numa coletividade para contestar outros arranjos que são institucionais né para contestar a institucionalidade se a gente pensar no que são as políticas urbanas no que são os governos a polícia no controle dos espaços por exemplo né então é preciso pensar que as lutas promovem é novas formas de subjetividade e e o que essas novas subjetividades recusam é um tipo de individualidade que nos vem sendo imposto há séculos e aí como como o Foucault fala lá nas entrevistas que ele concedeu e que recentemente estão até traduzidas num livrinho da N-1 chamado Enigma da Revolta Foucault diz lá talvez o objetivo eu estou citando abre aspas talvez o objetivo de hoje em dia seja não descobrir o que somos mas recusar o que somos recusar a investigação administrativa e científica que venha determinar quem somos nós o problema ético político social e filosófico dos nossos dias não é tentar libertar o indivíduo do Estado nem das instituições do Estado nem da institucionalidade estatal porém é nos libertarmos tanto do Estado quanto do tipo de individualização que a ele se liga o que Michel Foucault está tentando nesses escritos sobre o urbano que são possíveis de se depreender do segurança território e população em defesa da sociedade mesmo no nascimento da biopolítica e também nessas entrevistas reunidas nesse livrinho chamado Enigma da Revolta o que ele está tentando é uma tipologia dessas lutas se é que se pode chamar de tipologia mas vou chamar aqui é uma tipologia dessas lutas antagônicas ao poder essas lutas que não são nem a favor nem contra o indivíduo mas que são batalhas contra o governo de individualização que está tão presente nas políticas de regulação urbana na cidade o poder se exerce por meio de uma estratégia espacial o poder é veiculado por meio de estratégias espaciais o poder se exerce por meio de uma razão governamental que é uma complexa combinação de técnicas de individualização e procedimentos totalizantes governo é conduzir condutas a governamentalidade é um acontecimento e não é que o governo oprima as subjetividades mas é que esses governos nas cidades inventam e promovem tecnologias de si que podem ser integradas nas estruturas de poder então os sujeitos passam a ser submetidos ao mesmo tempo à maneira como o poder é exercido e à capacidade do governo de si então a subjetividade que é contra a conduta é conduzir-se juntos de forma diferente então talvez seja aí uma perspectiva de falar dessas subjetividades que lutam desses sujeitos que desempenham essas lutas atuais então é uma prática coletiva que é uma essa ideia da insurreição essa atitude crítica em meio ao cotidiano urbano é quando alguém que é governado se desprende da violência consentida do silenciamento e ergue-se contra o intolerável dessa forma o sujeito político atual dá à política uma nova referência e aí Michel Foucault vai dizer nesse livrinho nas entrevistas sobre a revolução urbana iraniana que experimentar é arriscar não mais si mesmo e continua Michel Foucault é preciso praticar a sublevação quero dizer praticar a recusa do estatuto do sujeito no qual nos encontramos a recusa da sua identidade a recusa da sua permanência a recusa do que somos é a condição primeira para recusar o mundo e eu diria o mundo governado da vida urbana o mundo o cotidiano urbano governado então para já ir caminhando aqui para uma conclusão eu poderia afirmar que toda vez que a gente vê essas subjetividades em luta quem protesta no interior de uma de uma coletividade antagônica configura uma força é uma intensificação e um aprofundamento do político e aí a gente pode falar sobre quem são os trabalhadores urbanos né eles são um tipo muito diferente de formação de classe fragmentado e dividido são sujeitos vivendo situações múltiplas em suas aspirações e necessidades bem mais desorganizado e fluido do que solidamente implantado como disse David Harvey esses trabalhadores urbanos não são de jeito nenhum o proletariado do século XIX e do início do século XX antes eles são o precariado que veio substituir o proletariado mas o que permanece como questão política o que permanece como uma questão importante atualmente é que o grande problema político passa a ser entender como esses grupos tão desorganizados podem se auto-organizar de modo a constituir uma forma revolucionária os protestos sacodem as economias urbanas por exemplo a circulação de cargas a prestação de serviços a gente já viveu isso muito recentemente sabe o efeito desses protestos né mas compreender a expressão política desses protestos e o potencial revolucionário desses novos movimentos permanece como um desafio cada organização de uma luta urbana sugere que estamos num momento muito particular singular e talvez radicalmente diferente da luta anticapitalista o momento em que as multidimensões dos territórios urbanos é tudo que não podemos perder de vista contradição solidariedades conflitividades é um momento potente na instauração dos contra-espaços desses espaços usados de modo transgressivo os usos disruptivos do espaço para confrontar a lógica do capital e aí só para encerrar tenho três minutos queria dizer só que quando a gente deu esse nome de resistências e lutas urbanas para mim pareceu muito apropriado de novo vou citar o o o Porto Gonçalves porque ele diz o seguinte é se lutas urbanas são práticas contra-hegemônicas a resistência precisa ser pensada em termos de uma re-existência isso porque formas implícitas de resistência que devem a cada vez mais serem explicitadas a política coletiva sempre que se constrói na rua trata-se de manter a autonomia e a emancipação como horizonte e não interessa exatamente o que ou qual seja a possibilidade de realização trata-se de estar em resistência e não apenas num movimento de resistência mais que resistência e eu concordo com o que diz o professor Porto Gonçalves o que se tem é re-existência e aí eu vou terminar com uma citação dele em que ele diz o que se tem é re-existência abre aspas posto que não se reage simplesmente a uma ação alheia mas sim que algo pré-existe e é a partir dessa existência que se resiste acabei tomara que tenha funcionado e que tenha ficado nítido todo esse esforço aqui de fala e que o áudio e vídeo tenham funcionado eu vou olhar os comentários só agora e aí vou responder aqui se eu der conta mas de qualquer jeito muito obrigado pela audiência e vivam bem essa essa quarentena força para todo mundo para todos e aí e aí Obrigado.